O Mono Yasuo, o Mono Yasuo Challenger, contra o Lusca, Monodarius, ouro dois. Hoje, vocês virão o mundo. Calma aí, chat, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Caindo o raielo. Caboço. Cabo, 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 cabo. Pode render. Pode render. Pode render, pai. Pode render. Ah, meu parceiro. Toma na jabiraca, vai. O cara é muito pogue, mano. Para se confiar de Iaçu contra o meu Darius. É por isso que eu gosto do raielo, pai. Eu amo. Agora sim eu tô jogando com o inimigo à altura, chat. One fucking pranking, predicting, meus amigos. Tomou dois? Vai ficar surfando, é? Vai não, pai. Vai não. Pode surfar pra cá, ó. Vai tentar dar um incendiozinho em três, dois? Não. Pegou nível dois primeiro. Três primeiro. Perito, nós troca o quê, menor? Respeita. Aqui é conteúdo, chat. Felizmente eu tenho que brincar com o cara. Eu não posso simplesmente chegar e arregaçar o cara, né, mano? Senão, qual é a graça de jogar no cielo? Se eu não fingir pra vocês que os caras têm a mínima chance de me derrotar algum dia. Tudo aqui é conteúdo, pô. Safe zone. Vocês estão muito afabadinhos, pô. First blood do boot. Farm. A frente, como sempre. Vai ter que voltar, Yas. Vai ter que voltar, Calabrizo. Pegou nível cinco, vai vir pro Tássio. Aqui eu já recuo. Nível cinco é dele. Vou ficar por aqui, ó. Vou inventar de surfar na Rave. Pra tentar me dar o... Ah! Djangozinho. Um incendiário eu não usei. Vai, Jarvan, vai, Jarvan. Meu Deus! Isso é o Raelo. Isso é o Raelo, meus amigos. Puta que... Meu Deus! Eu entro em depressão, mano. Top de ângulo do escatadu, pô. Pegado pra mim desse jeito, hein. Essa bagaça aqui, o quanto antes. Manter o controle do Rael, pô. Vai ser play de gank aqui pra mim, então. Então... Vai ter o fato deökos ... Tiver no pul кв, a left ... E aí... Tiver no pulque, vai. É o que... É o que eu não sei, Borre! Tiver no pulque. Pra Iassu eu não perco não Sinto muito O único que ele teve aí foi dive Só pra salientar Vou me atrasar vendo isso Ai não dá ainda Ai chato Tive que ativar o modo God Tô sendo campado Tomei um gun que veio o mago Tô sendo campado Ó a galerinha que tá chegando aí Tá calada Bora começar a digitar Vai correr? Vai vir? É o Brian O Brian joga banho Conversar chato Salve Dantes meu príncipe Galerinha deixa o coraçãozinho aí Mereci Esse haralto aí eu mereci pra caralho Vou lá abrir vantagem pro mid A torre me ama, né? Tá uma semana Senão a Catarina morria Tô com mais um negócio de jogar de Caim Tá usando aquela skin lá Ele não cai não, né, mano? Luzco, o vídeo que tu fez Filmando o cavanhar Que tu não arranhou os Lá ele Eu buguei, pô Já tem um item Dica pra você, chato Ah Luzca tem a vantagem de gold Sim Mas eu tenho Chato, meu headset Foi da feirinha, pô Cento e vinte e conto E olha lá Luzca Foi de muito ovo Toda hora, pô Já tem um ovo ali guardado Enquanto isso Na cabeça dele faz sentido Ele tá por aqui Na cabeça dele faz sentido Chato, ele tá ali No meio do nada Faz sentido, pô Esse cara que joga a do E pega desafiante É o caralho mesmo, hein, mano? Ó, já vou começar a farpar Com o Tio T com esse merda Já Tio T, pô O gank da Catarina Ele brincando no midi Sem ter nada pra fazer Toda hora é ruim Tu e Aladdin, pelo amor de Deus, né? Vocês é o ápice da ruintude Nem ruindade é Caralho, mano Esse Tio One me fez Tio time tempo recorde, pô O cara ficou sem fazer nada No midi, mano Ele vai construir a sua Sem ter visão Vagabundo Fala, não me dá o Tio Tio time tempo recorde ou Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu' George, George, rei da floresta, olha o troco aí Olha o meu Aurélio dormindo, o que é que aconteceu? Cadê meu Aurélio? Olha esse cara jogando, mano Como esses caras pegam a challenge e eu não, SalveCast Como esses caras pegam a challenge e eu não, mano Cara, é Diff total, maluco Foi carregado por tua onda e eu cracudo 49, mano 48, 49, alguma coisa assim 48, 48 Também tava travado, mano Tava travado em 45 E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Oh my god, Kaiser. Oh my god, Kaiser. Vulgo Dua dos Chumas. Oh my god, baby, baby, baby. Oh my god. Katerine. No. No. No fight, Katerine. Ela tirou a Katarina de mim. Ele tirou a Katarina de mim, mano. Ele tirou a Katarina de mim, chat. Mano do céu. Vou desativar o modo superior, não precisa não com essa partida. Jogar no modo god é fácil demais aqui. Jogar no modo god é fácil demais aqui. Ah, mano. Eu vou lá só para tiltar. Meu Deus do céu. 100% dif, maluco. No. Mid gap, puta que pariu. Nem noé, maluco. Carrega um animal desse. Pô, Katarina challenge. Tomar no cu. Daqui, pariu, maluco. Como, mano? Eu fiquei tomando dive, pô. Olha o challenge que eu pego. Olha o challenge que eu pego. Pô, os caras não fez uma play decente até agora, mano. Não faz uma play decente, pô. Dê gap do Niasu pro meu mid ser humilhado e fidar uma Katarina. Porra. Quem é que perde pra uma Katarina, pô? Atualmente ninguém, mano. Katarina só vai fazer isso, ó. Caralho. É só fazer isso, pô. O cara não tem gameplay. É um stun, um stun, um slow. Você mata a Katarina, mas o cara é burro. Porra. Não tem gameplay contra a Katarina, pô. É um stun. Olha não, mas eu não consigo dar um stun, porque você é um merda. Tiltante, mano. Tiltante, mano. Tem que carregar um bicho desse, pô. Olha depois de Spoma. Peguei Monarca. Kuluska no time, qualquer um pega. Limparam aqui. Meu Deus, mano. Os caras não limpam nem visão, mano. É muita cracudice, pô. Temos a Katarina ali. Não posso gastar meu stun. Vocês viram o Aurélio, tá, mano? Vocês viram o Aurélio, o tá em alguém? O cara não torre em ninguém, pô. Porra, maluco. Nem noé, mano. Vai tomar no cu, tio tei, pô. Caralho, o cara não fez porra nenhum. Aurélio cansado de merda. Como esses caras sobem de elo, pô, se não sabe o básico do jogo? Um mais um. Vai tomar no cu. Olha só afundado por um cara que apanha por uma Katarina. Meu Deus do céu. Ah não, chat. Ah não, mano. Vai tomar no cu.